Bem-vindos a mais uma edição de Blast News, o seu programa de novidades da Blast Tent. E galera, patch 10.2, os Guardiões do Sonho, anunciado com nova zona, nova raid, nova temporada. E galera, sempre que tem uma nova temporada, tem novos sets de armaduras pra todas as classes de World of Warcraft. E hoje, vamos começar a ver como vai ficar a sua armadura da sua classe no próximo patch. E galera, tem armadura, mas olha, muito bonita, mas tá linda que tem armadura que tá uma coisa horrorosa. Então, se prepara que esse vídeo tem tudo aquilo que vocês adoram, transmogs no World of Warcraft. Mas galera, antes de continuar fazendo aquele pedido pra vocês, porque agora aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com tudo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve o comentário e ativa as notificações ali no sininho. E não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então, vamos lá, galera. Só pra avisar, o vídeo deve ficar muito longo, então eu vou dividir em partes. Eu devo colocar três ou quatro classes por vídeo pra ficar mais fácil, pra não ficar uma coisa muito longa, muito cansativa. Vamos lá. Vamos começar com a armadura do Conjurador do Evoker. E o O'Head, ele já descobriu todas as cores. Porque tinha armadura que eu achava até que ficou mais ou menos, não tinha ficado muito legal. Mas quando eu vi outras coisas, ficou muito mais maneiro. Então vamos lá, galera. Começando aqui com a do Evoker pro Conjurador. Essa é uma. Eu tinha achado nada demais, mas essa armadura aqui do Conjurador tá bem legal. Olha, essa cor aqui, não gostei. Aqui é quando fica, quando você é na forma de lagarto. Outra variação de cor também, sem graça. Lagarto. Essa variação, essa variação do quê? Do herói? Não, essa aqui é do normal. Pô, a do normal aqui era do mítico? É. A do normal, pra mim, é a mais bonita de longe. Muito mais bonita que as outras. Muito mais bonita. Raid Finder. Mais ou menos. PVP. PVP também acho que não ficou muito legal. Essa aqui do PVP ficou mais bonita. Então, pra mim, a normal e a de PVP são as melhores do Conjurador do Evoker da próxima raid, do patch 10.2. Tá bom? Essas armaduras são as da raid, tá? São as da temporada. Beleza? Vamos lá. Próxima nós temos a do Ladino, tá? Armaduras do Ladino na próxima raid. Vamos lá. Todas as variações. É, se der aquele load, né? Se ajudar, vamos lá, internet. Vamos lá. Primeiro, mítica. Olha, a máscara tá legal. O resto... Sabe... Tem um pequeno detalhe aqui que eu queria comentar com vocês, porque a próxima raid é sobre o som esmeralda. Beleza. É o local onde as plantas, a flora e a fauna, os animais e a natureza dominam. Eu, sinceramente, não vejo nada de natureza nesses sets. Porque, teoricamente, os sets são inspirados tanto na classe, mas também no tema da raid. Até pra dar uma diferenciada, né? Então, você tenta fazer uma mistura entre a história da classe, a cultura da classe, o que é a classe e a raiz. Eu não vejo nada de som esmeralda, mas beleza. Ele tem aquele símbolo do Ultraman aqui no meio. Essa é de velho, hein? Essa é de velho. Grande Ultraman. Melhor de série que existiu. É legal, mas... Podia ser um ladino, podia ser qualquer coisa. Podia ser um guerreiro. Isso aqui podia ser ladino de guerreiro. Podia ser qualquer coisa que funcionava, né? Do heróico. É legalzinho. Dá pra fazer algum tipo de transmog de fel. Normal. É tudo laranja. Olha, esse aqui é o look for hide? Esse aqui é o look for hide. O look for hide eu achei mais interessante, pela combinação de cores azul e dourado. Achei legal do look for hide. PVP. Olha. Desses aí, sinceramente, não gostei de nenhum do ladino. No máximo, no máximo, aquele que eu falei do look for hide, mas... Não é um que não tinha me agradado. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção pro seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito. O melhor antivírus do mercado. Mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta. Porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade, pra ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo. E proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, pra você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAOMS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LOJOMS, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LOJOMS. Muito obrigado pra todo mundo que tá usando e muito obrigado pra todo mundo que vai usar. Agora vamos para o monge. Como é que ficaram as armaduras do monge da próxima raiz? Vamos lá. Começar aqui do mítico. Cara, tá igualzinho. O devastador, não. O inimigo das tartarugas ninjas. Ele tem uma garça aqui. Cara, tá igualzinho. Tá legal. Pra monge, tá legal. Eu não gostei das cores. Vamos ver as outras cores. O monge healer. Olha, ficou bonito, hein? Monge e healer. Esse aqui ficou bonito, hein? Porque o healer tem tudo a ver com verde. Esse vermelho. Cara, ficou bem bonito esse vermelho também. De monge tem várias variações de cor que ficam legais. E aqui um detalhe interessante que tem muita gente que esquece que as armaduras têm variações dependendo da dificuldade que você faz. A pessoa só pega do mítico porque teoricamente é o mais bufício e teoricamente é o mais bonito, mas muitas vezes não é. Às vezes o mais bonito pra você é o look for high normal. Sempre olhe todas as variações de cores. Gostei pra caramba desse vermelho aqui também. Esse daqui já não gostei não. Achei muito sem graça. Muito sem graça esse aqui do look for high. PVP. O roxo tá legal, mas nada demais. E o outro PVP laranja. Pra mim os mais bonitos ficaram o verde e o vermelho. Pra mim o verde e vermelho ficaram bem bonitos. Pensando em monge do Uou, eu acho que o verde ainda é o que mais combina. É o que mais combina. Eu gostaria de um azul, totalmente azul. Mas não tem. Cara, ficou bem bonito com essa garça aqui no punho. Esse aqui eu gostei. Esse aqui é o de monge. Talvez a roupa em si, porque o shoulder ficou legal, o punho ficou legal, o pé ficou legal, mas a roupa e a calça ficou muito simples. Ah, beleza. Ficou legal. Não ficou ruim também, não ficou maravilhoso. Vamos lá. Próximo. Druida. Se tem uma classe que tem tudo a ver, vamos até pular. Vamos pro do Demon Hunter, tá? Druida vamos deixar pro final, porque afinal de contas é o pet do Druida, né? Vamos lá pro do Demon Hunter, que o do Demon Hunter gerou uma certa discussão. Vamos lá. Galera. O pessoal fez uma distinção aqui. Ah, tá. O Warhead fez aqui uma análise, porque é o primeiro Tier 7, que muda, que transforma completamente a sua head, o seu elmo, tá? Codex, o que que é isso? Esse meu elmo aí, eu não tô entendendo esse meu elmo aí, a minha cabeça vai ficar dentro? Não, cara. Isso aqui vai mudar, vai tirar. A sua cabeça não vai aparecer. Vai aparecer esse negócio aí em cima da sua cabeça, beleza? É um primeiro tipo de sede de armadura que a gente tem essa transformação completa da sua cabeça, porque a sua cabeça nem aparece. Você é só a energia, o fogo, viu? Eles fizeram uma comparação aqui com o Sargeras, porque o Sargeras também... Se bem que o Sargeras, ele tem a energia toda dentro dele, mas a barba dele é fogo, mas você consegue ver o rosto dele, né? Aqui o Demon Hunter não, mas vamos lá. Esse de mítico, eu não gostei. Não gostei das cores, não achei legal. Achei muito escuro. Você não consegue ver muitos detalhes, não gosto. Esse daqui do heróico tá legal. Esse do heróico tá bem legal. Eu não usaria esse elmo. Eu não usaria esse elmo. Se pudesse colocar essa caveira em cima da cabeça, eu acho que ficaria melhor com o fogo saindo por cima, o fogo saindo pelo lado. Agora, você substituir pra uma cabeça meio que um fogo, eu não sei. Talvez só vendo, talvez vendo fique muito legal, mas eu não consigo me ver jogando com esse daqui, pra ser bem sincero, né? Mas esse aqui ficou bem mais bonito que o mítico. Pra mim, esse é o mais bonito. Porque esse combina com outras armaduras Demon Hunter que a gente já teve. O Demon Hunter, a maioria dos Shears Sets, armaduras Demon Hunter, são vermelho com dourado. Com verde. Esse combina completamente. Pra mim, esse aqui do normal é o mais bonito. Do Look for Hyde, é só o recolo. Não gostei nem um pouco desse azul aqui. PVP. Cara, esse do PVP tá interessante, eu não usaria, mas tá interessante. Tá interessante. E o outro PVP, o azul também. Acho que azul, eu não vejo o azul como Demon Hunter, não. Não sei se Demon Hunter tem alguma coisa a ver com azul. Tá, eu não usaria. Pra mim, o melhor é esse daqui, é o de normal. O de normal é o herói que são os melhores, mas o de normal ainda é bem melhor que os outros. Eu gostei bastante desse daqui, do normal. Vamos pro próximo. Agora, esse também tá gerando polêmica. Vamos voltar aqui um pouquinho, que eu passei de um, que é um dos mais bonitos pra mim, que é o de sacerdote. Tá? O de sacerdote. Como é que vai ficar o set de armadura do sacerdote? Vamos lá? Começando aqui. Mítico. Cara, tá bonito. Ele me lembra o tier 6 de sacerdote, 5 de sacerdote. Tá? Tá bonito, mas sacerdote roxo com branco. Se bem que o roxo, quando você é sacerdote das sombras, você é roxo, né? Mas não exatamente esse roxo mais claro, né? Mas tudo bem. Não gostei desse mítico. Heróico. Verde. Cara, verde não tem nada a ver com sacerdote pra mim. Nada a ver. Nada, 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 nada a ver. É um daqueles que, se eu tivesse visto o sol verde, eu acharia horroroso. Mas eu já vi outra cor que daqui a pouco a gente vai mostrar. Esse aqui. Vermelho com branco. Vermelho com branco me lembra os cruzados, escarlates, sabe? Fica legal. Não é a minha combinação de cor favoritas, mas acho que fica legal. Esse vermelho aqui com branco. Esse aqui já fica legal. Look for High. Azul. Sem graça. Pra mim, bem sem graça. Não gostei desse azul aqui, não. Não gostei desse azul aqui também, não. Agora, vamos para os PVPs. Esse daqui tá lindo. Sacerdote é branco com dourado. Esse de PVP, todo mundo vai querer fazer PVP pra pegar esse set. Todo sacerdote, né? Ele vai pegar o set de PVP, ele vai jogar o jogador de raid, que faz mítica mais ou que faz raid. O cara vai fazer PVP só pra pegar esse tipo de transmog. Muito bonito. Tá bem legal. Vale a pena. Pra mim, esse aqui é de longe mais bonito. E esse aqui, amarelo com preto, com os detalhes meio acinzentados, também não combina muito bem pra mim. De longe, pra mim, o melhor é esse aqui, o branco com dourado de PVP. De longe, ele é o melhor. E eu também acho que esse aqui ficou bem bonitinho. Esse daqui, que é o normal dele, ficou bem bonitinho. Mas pra mim, o de PVP ainda é bem melhor. Então, galera, continuando aqui com os transmogs, vamos ver aquele que talvez seja o mais importante desse patch, que é o transmog dos druidas. Porque se tem uma classe que tem tudo a ver com o patch 10.2 do Sol de Beraldo, são os druidas. Então, eu espero que o transmog dele seja o mais bonito ou seja um dos mais bonitos. Vamos lá, galera. Sete de mítico. Esse aqui é o de druida? Oxo. É o de druida mesmo? É o de druida. Roxo. Druida roxo? Alguém consegue me explicar? Eu, sinceramente, não captei a mensagem que a beleza quis passar. Achou horrível. Horrível. Beleza. Herói. Verde. Tá. Verde tem a ver com as plantas. Eu acho que o problema é o transmog em si. Eu não gostei nem um pouco. Meio que aqui uma coruja com um grifo, uma cabela. Não tá legal esse transmog de druida. Vermelho. Tá. Esse daqui dá pra você fazer um tipo de roleplay de você um druida das chamas. Você é um inimigo. Pra druida das chamas isso aqui fica legal. Pra druida das chamas isso aqui fica legal. Mas, cara, druida das chamas tinha que colocar mais fogo, né? Esse tá bonito. Eu gostei da combinação de cores. Achei que a combinação de cores ficou legal. Mas pra druida não tem nada a ver com druida. Pelas cores tá bonito. Mas pra druida não consigo ver nada de druida nesse daqui. PVP. Cara, mais um. A coloração tá muito bonita. A combinação de cores ficou linda. Agora, pra druida... Eu não consigo ver nada de druida nesse daqui. Branco com dourado. Ok. Esse daqui, então... Meu Deus, que combinação de cores horrorosa. Odiei esse daqui. Odiei essa combinação de cores. Odiei. Muito ruim. De druida, então, na verdade, eu só gostei da combinação de cores. Esse azul e esse amarelo. Mas eu não vejo druidas empolgados com esse conjunto aqui. Mas tudo bem. Tá? Vamos lá. Próximo. Mago. O mago já gerou polêmica e eu já explico pra vocês. Vamos lá. Sete de mago. Primeira coisa. Olha. Obviamente, foi inspirado no Mágico de Oz com esse chapéu. Brincadeiras à parte. É um chapéu de mago, bruxo. Mago e bruxo, né? Um chapéu de magos e bruxos. Bem tradicional. É um tipo de chapéu que não tem muito no World of Warcraft. Você tem muito de eventos, né? Do Dia das Bruxas. Mas não pra você usar. Não tem muitos. Então, eu acho até legal a habilidade de vir com esse chapéu. Porque tem tudo a ver com o mago, né? Agora, essa combinação de cor eu não gostei nem um pouco. Não gostei. Acho que não ficou legal. Ficou parecendo uma armadura maltrapilha, sabe? Que as cores não combinam. É mal feito. Não foi feito por um design isso daqui, tá? Foi feito por um mago querendo ser designer. Brincadeiras à parte. Não gostei nem um pouco dessa aqui de mítico. Essa aqui de heróico. Os magos do World of Warcraft, tradicionalmente, eles usam a cor roxa. Até porque é a cor do arcano. Mais ou menos. Seria a cor do arcano, né? Roxo ou branco. Mas o arcano usa muito roxo também. Levando em conta, tradicionalmente, a cor do arcano. Legal. Eu não usaria. Mas é legal. Não usaria. Esse vermelho aqui, pra mago de fogo, ficou legal. Ficou legal. Eu trocaria a ombreira pra colocar uma ombreira com mais fogo, mais cintilante. Mas do resto, acho que ficou legal. Pra mago de fogo, esse aqui ficou legal. Esse aqui, do Look for Hyde, mago de gelo. Ah, interessante. Eu colocaria cores mais vibrantes, né? Mas achei legal. Achei que ficou interessante, tá? PVP. PVP. Branco. Branco, desculpa. Dourado com cinza e preto. Não gostei nem um pouco. Pra mim não tem nada a ver com mago. Não gostei das combinações de cores, né? E o outro de PVP, esse é o que gerou polêmica. Por quê? Que é uma roupa branca. E, infelizmente, tem alguns jogadores dizendo que isso aqui é uma homenagem àquele grupo radical contra minorias que tem nos Estados Unidos que a gente não pode falar. Galera, vamos lá. Desculpa. Não tem nada a ver. Não é porque tem uma roupa branca. Não é porque as pessoas usam uma roupa branca. Sabe? A roupa branca não quer dizer que você seja daquele grupo. Pelo amor de Elune. Sabe? Vamos o quê? Vamos banir qualquer tipo de roupa branca. Qualquer tipo de vestimento branco. Que tenha um chapéu triangular. Tá proibido ter chapéu triangular agora no World of Warcraft? Cara, não dá. Não dá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Galera, não dá. A gente tá chegando em níveis ridículos desse tipo de reclamação. Sabe? O que vai acontecer agora? Ah, porque me faz lembrar. Beleza. Não usa, mas é óbvio que não tem uma coisa nada a ver com a outra. Sabe? Não dá, né? É complicado. Porque eu, infelizmente, sou obrigado a concordar com a Asma Gold. A Blizzard cativou esse tipo de jogador durante muito tempo. Que qualquer coisa a pessoa sente ofendida. Agora fica difícil ela poder fazer esse tipo de coisa. Mas pra mim não tem nada a ver. Nada a ver com esse grupo. E se ela mudar... O que mais que ela vai ter que mudar dentro do jogo? Nada. A gente vai poder ter quase praticamente nada a mais no jogo. Alguém pode se sentir ofendido e vai ter que retirar do jogo. Cara, desculpa. Mas não tem nada a ver. Agora, sobre o set em si, pra mim, esse daqui, o roxo e o vermelho, o laranja, né? São os mais bonitos de longe. Esse daqui, os set do mago, tá? Agora, galera, tem mais. Vamos lá. Paladinos, tá? Os paladinos têm coisas interessantes e têm coisas mais ou menos. Vamos lá. Paladino. Mítico. Cara, por que os míticos dessa raiva são os piores pra mim? Eu acho que não teve nenhum mítico que eu achei bonito. Esse aqui é horroroso. O que que esse aqui tem? Ele parece um castelo ambulante, sei lá, com uma coloração horrorosa. Roxo. Que horrível. Que horrível. E não é o set, é a coloração que eles escolheram. Mas beleza, vamos lá. Próximo. Eu não gosto de paladino verde, mas pra mim tá muito melhor do que o outro. As cores combinam. As cores conversam uma com a outra. Esse aqui, as cores não conversam. Porque tá horrível pra mim. Esse aqui eu não usaria, mas pelo menos as cores conversam. Próximo. Esse aqui ficou legal. Vermelho. É uma cor de vermelho e dourado. São cores de paladino. As cores conversam. As cores combinam. Esse aqui eu acho que ficou legal. Eu acho que esse aqui muita gente usaria. Azul também pra mim. Ficou legal, mas não tem nada a ver com paladino. Azul com cinza meio esbranquiçado. Pra mim não tem nada a ver com paladino. Mas a coloração ficou legal. PVP. Esse de branco, apesar de também não ter nada a ver com paladino. Não é branco. É um branco acinzentado. Pra mim também ficou legal. Esse aqui também ficou legal. Gostei. E esse daqui é um pouquinho mais discreto do aquele vermelho que a gente ia antes também no PVP. Pra mim ficou legal. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu acho que muita gente também poderia usar. Então, de paladino, pra mim, de longe, o normal ficou mais bonito. Parece que é uma tendência, às vezes, colocar as armaduras míticas mais feias. Pra quê? Pra que todo mundo tenha uma chance de pegar? Não sei. Xamã. Xamã. Galera, Xamã foi uma. De que quando eu vi, pelo menos, eu fiquei chocado de tão feio que eu achei. Mas, depois que eu vi outras colorações, eu achei que ficou até legal. Então, vamos dar uma olhada aqui. Xamã. Mítico. Cara, essa ombreira de lobo, assim, desculpa, a ombreira de lobo do Xamã ficou muito mais maneira que a ombreira do Druida num patch do Som Esmeralda. Aqui tem um efeito. A ombreira do Xamã tem um efeito e a ombreira do Druida no patch do Som Esmeralda não tem efeito. Não faz o menor sentido. Olha só. Não é uma armadura que eu usaria de Xamã, mas, provavelmente, tem tudo a ver com Xamã. Xamã, a coloração de pele. Eu não sei se dá pra ver direito, mas a armadura é feita de pele. Por isso que tem essa cor mais acidentada, essa cor mais marrom. Tá bem bonito. Tem tudo a ver com Xamã. Eu gostei dessa aqui, apesar de que eu não usaria. Essa daqui, com Druida Elemental, eu acho que funciona muito bem. Eu também não usaria, mas com Druida Elemental, também com Orc. Orc tem aquele problema que as ombreiras ficam sempre muito maior no Orc do que a normal. A Blanco já gosta de fazer ombreira grande. No Orc ela fica maior ainda, né? Mas tudo bem. Legal pro Xamã Elemental, mas eu não usaria. Não gostei muito dessa. Verde, com a pele, né? A armadura no tom de pele mais clara. Eu não gostei. Não gostei. Não usaria. Essa daqui, branca. Se fosse mais branco e se não fosse azul, eu acho que ficaria legal. Não gostei muito dessa aqui. Não gostei da combinação de cores, de branco com os outros tons. PVP. Essa daqui talvez seja uma das que eu achei mais legal de Xamã. Essa combinação de cor amarelo com a combinação da pele. E o outro azul não gostei nem um pouco. O do Xamã eu tinha achado horroroso quando eu vi a primeira vez. Agora eu achei só ruimzinho. Eu não achei horroroso. Não é bonito. Não é legal. Mas não é tão horroroso assim como eu estava imaginando o do Xamã, né? Próximo. Caçador, galera. Caçador. Vamos ver aqui do caçador. Desculpa. Coitados dos caçadores. É difícil o caçador ter um set legal. A ombreira de dragão. Maneiro. O que dragão tem a ver com o som esperado? Ah, os dragões verdes. Então tinha que ser verde, né? Basicamente é uma armadura normal com uma ombreira com um dragão. Não é feia. Essa aqui até que ficou bonita. Eu, na real, pegava a sombreira e tentava combinar com outras armaduras. Porque essa armadura em si é bem xoxinha. Bem xoxinha. O que é esse elmo? Esse elmo com quatro chifres? Mesma coisa. Pegaria a sombreira e tentaria combinar com... Essa ombreira funcionaria muito mais como um guerreiro pra mim. Dragão soltando fogo. Isso é guerreiro. Não caçador. Caçador tinha que ser animais, né? Cara, esse azul. Nenhuma do caçador. Essa de PVP. Cara, essa de PVP, pra mim, as cores combinam melhor. Esse vermelho com esse cinza, bege. Não é exatamente preto. Acho que combina melhor. Mais uma vez, eu pegaria a sombreira e colocaria no outro a armadura. Porque a armadura em si é muito sem graça. Mas é muito sem graça a armadura. E a última de PVP é uma azul sem graça. É. Azul sem graça. Ou sem graça. De caçador. Desculpa, caçadores. Mas vocês sofrem, hein? Difícil ter uma armadura boa pra vocês, hein? É difícil. Próxima. Warlock. Vamos ver como é que ficou do Warlock. Tá. Assim. Legal. São as cores do Warlock. Legal. É uma caveira com chifres. É. Por que que eu usaria essa e não usaria o Tier 5? Usaria o Tier 6? Usaria o Tier 4? Que pra mim são muito mais bonitas. Pelo menos são as cores do Warlock, né? Roxo. Não necessariamente as cores do Warlock, né? Mas o Warlock tem muita armadura roxa. Verde. Que isso? É uns espetos saindo dele. É um pedaço de pano com uns espetos saindo. Tá bom. Isso aí, Blizzard. Que cores são essas? Laranja com... Laranja com... Ah, esse aqui é um... Acabou a tinta roxa e pintaram de branco. Que coisa horrorosa. Não combina. Não tem nada a ver. Que isso, cara? PVP. Essas de PVP ficaram legais. Assim, a coloração ficou legal, mas eu também não usaria. Nada a ver. Ah, mais uma vez, a combinação fica legal. Combinaria com o tipo de transmog de fel da legião, né? De energia verde, vil. Combinaria, mas... Eu acho que as mais bonitas são as duas de PVP e a de Mítica. A de Mítica... Desculpa. As menos feias são as de Mítica e a de PVP pra mim. Porque todas são bem tosquinhas. Bem tosquinhas. Não gostei nem um pouco. Próxima. Guerreiro. A Blizzard também sofre pra fazer armadura de guerreiro. Nunca vi, hein? Vamos lá. Guerreiro Mítica. O que é isso? O que é isso aqui na ombreira dele? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Sei lá. Parece armadura de um Power Ranger. Não sei, cara. Essa cor... Essa cor não tem nada a ver com nada. É cor desbotada, sem graça. A Mítica, pelo menos, as cores são legais, são vibrantes. Essa aqui... Ah... Ah... Talvez pegar uma peça pra complementar algum tipo... Outro transmog, mas... Coisa sem graça. As cores aqui ficam bem bonitas. As tonalidades, a mudança de tonalidades. Achei que ficou bem bonito. Mas a armadura em si é muito tosca. Muito sem graça. Muito feia. PVP. As cores não combinam. As cores não são interessantes. Não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender o que eles querem com essa aqui. Mais uma vez. A tonalidade. Você vir pra esse branco. E aí, indo pro cinza. Legal, mas... O que é isso? Aí tem um fogo saindo daqui como se fosse uma caldeira. Como se fosse uma fornalha. Eu não entendo. Eu não entendo. Tá... As mais bonitas pra mim. A de mítica. As menos feias de mítica. Essa aqui de normal. A de normal e essa de PVP. Pela tonalidade. Mas eu não usaria. Eu não usaria mesmo. A blizzas também tem umas classes que a blizzas tem mais dificuldade de fazer a armadura que é impressionante, né? E pra completar. Eu acho que o que a maioria gostou. O que ficou mais legal. A armadura do Cavaleiro da Morte. Vamos ver. Será que ficou tão legal assim a armadura do Cavaleiro da Morte? Ou não? Vamos lá. Mítica. Cara, esse elmo. Tá muito maneiro esse elmo. Nessa tonalidade não tá tão legal assim não, né? Mas o elmo, que é uma caveira, tá muito bonito. Eu não gostaria dessa tonalidade. Não usaria essa tonalidade. Não usaria essa capa. Porque capinha. Quem usa uma armadura com uma capinha dessa? Fazer uma capa é decente, blizzas. Verde. Do heróico. Também não é a minha favorita. Não ficou legal essa aqui. Essa aqui já é mais interessante. Preto. Preto não, né? Aqui é mais um cinza escuro, né? Com meio que prateado. Ficou legal essa aqui do normal. Essa aqui ficou bem legal. Vermelha com esse acinzentado. Pra mim ficou bem legal essa armadura aqui também. Não parece exatamente uma armadura de placa. Mas de uma maneira geral ficou bem legal essa armadura aqui. PVP. Essa ficou massa. Esse branco aqui ficou muito massa. E a PVP azul... Pra mim não tem nada a ver. PVP azul. Sabe o que eu faria? Eu pegaria essa parte, a ombreira, o elmo branco, e colocaria... E botava num set e colocaria uma outra parte de outra armadura branca. A luva também. Ah, tá bem legal. Com essas... É... Pedaços de panos enrolados assim na mão. Eu combinaria pra fazer a armadura mais branca. Tirando esse peitoral e essa calça que não tá aí esbranquiçada. Mas que ficou bem legal. Pra mim ficou bem legal. O elmo e a ombreira. O resto mais ou menos. Galera, o que que eu achei de uma maneira geral das armaduras desse patch? Sinceramente, eu achei a grande maioria das armaduras eu achei mais ou menos. Sacou? Mais ou menos. Tá? Não vou fingir que estão maravilhosas porque elas não estão. Também não vou falar que estão horrorosas porque elas também não estão tão horrorosas assim não. Tá? Mas elas estão num nível médio. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Poderia. O problema que eu acabo vendo é que, normalmente, aquelas classes que já ganham armaduras legais. Ou armaduras mais ou menos, tipo paladino, é... Cacerdote. Que tem várias armaduras legais e continuam recebendo armaduras legais. E aqueles que sofrem, tipo caçador, tipo xamã, tipo guerreiro, pelo menos pra mim, continuam sofrendo, né? Parece que a Bíblia tem problemas com certas classes. Com algumas ela consegue fazer uma coisa legal e com outras ela não consegue, tá bom? É isso, galera. Pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre as armaduras do Pet 10.2 da próxima raid, Guardiões do Sonho. Galera, o que que vocês acharam dessa armadura? Vocês gostaram da armadura ou vocês não gostaram? Qual dos sete vocês acharam mais legal? Qual que vocês gostaram? E qual que vocês não gostaram? Vocês pretendem usar algum desses sete ou vocês não pretendem? Escreve aqui embaixo, deixa o comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa o comentário se vocês estão aqui embaixo. É só para esse abraço no Codex. Muito obrigado por assistir.